Música Olha o time do Corinthians chegando com o Lietz, o cruzamento feito, que golosso! Romarinho, gol! Romarinho, o do Corinthians! Romarinho, limpou, bateu para o gol! Gol! Romarinho! Está ao vivo da torcida do Corinthians, né? Exato, exato. Olha o time do Corinthians chegando com o Lietz, o Romarinho! Gol! 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 Romarinho do Corinthians! Isso é pra cair nas graças, pra morar no coração da fiel torcida! E a jogada começa com o Paulinho tomando a bola do Riquelme! Everson ajeita, Romarinho dispara, fica na cara do gol! E o gol não ficou pequeno, o goleiro não ficou gigante! Ele teve qualidade, habilidade, frieza! Foi o primeiro tapa na bola que ele deu na Libertadores da vida inteira! E manda pro fundo do gol! E manda pro fundo do gol! Romarinho, camisa 21! Paulinho no cruzamento, Romarinho! Gol! Pro gol! Pro gol! Romarinho do Corinthians! Olhou e filtrou a bola pro Martínez, tenta sair da marcação do Maurício Ramos, Juninho, chegou Romarinho! Gol! É do Corinthians, Romarinho! Cicinho! Ah, o Fiola que bola pro Romarinho, invadiu, bateu! Gol! Romarinho! Romarinho! Zedenilson bateu, infiltrou a bola pro Alessandro, lá dentro furou o zagueiro! Gol! Gol! Romarinho! De novo pro Ganato! Cruzamento pra área, Romarinho! Gol! Gol! Romarinho do Corinthians! Traz pro Paulinho, outra vez com o Pato! E dominada de bola do Pato, né? Vai bater pro gol, Romarinho! Chutou! Pro gol! Gol! Romarinho! Gol do Corinthians! Bateu o Emerson, cabeçada! Pro gol! Romarinho! Gol do Corinthians! Guerreiro mesmo! Tá brigando muito no jogo com a camisa 9 do Corinthians! E recebeu um belo passe de calcanhar do Danilo, bateu pro gol! Edson Bastos no rebote! Romarinho! Gol! 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 Romarinho! Gol do Corinthians! Gol! Gol! Romarinho! Gol do Corinthians! Gol! Gol do Corinthians! Gol! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Livreiro mesmo! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! O que é o Estacional do Romarinho? Buscando o guerreiro, tentou subir o guerreiro, esculou de cabeça bem para trás, domina. Vamos lá, sobra. Olha o colo, tem sobrado no Romarinho, bateu, olha o gol! Love Park. Goal! Goal! Paquembu, Benjadson fez o cruzamento, quem é que sobe de cabeça da cara, nós estamos lá para marcar! Love Park. Goal! Goal! Renato Augusto, jogou lá dentro, dá um tapa na bola de ola, Felipe Romarinho! Goal! É do Corinthians! Fez bem o quarto ali o Guilherme, levantou o Romarinho! Goal! Na inteira se cava 15-1, comercial 1. Olha o Jadson, meteu para o Romarinho! Goal! Goal! O artilheiro do jogo, o artilheiro do Corinthians no Campeonato Paulista, Romarinho, que bola, metida pelo Jadson! Outra vez com o Romarinho, giro, vai bater para o gol de pé esquerdo! Que frango, hein? Goal! Romarinho, gol do Corinthians! Para achar espaço para o chute e para o gol, já está dentro da área o Guerreiro, aí dobrou a marcação, ficou difícil, ele ganha na dividida, Jadson ajeita para trás, Romarinho bate para o gol! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! É gol do Romarinho! Fábio Santos, Guerreiro, já domina o Guerreiro, tenta a finta na marcação, levou para a linha de fundo, olha o Corinthians chegando, o Guerreiro, bela jogada, dominou para o Romarinho! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Romarinho! Para fazer o quarto gol do Corinthians, uma jogadaça, jogadaça desse aí do Guerreiro! O Romero se manda, vai lá como se fosse o centroavante, Renato Augusto tocou no Romarinho, Romarinho tenta o drible curto em cima do Conca, espirrada, agora ficou no Renato Augusto, que lance do Renato Augusto, o Romarinho bateu! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Depois de uma jogada sensacional de Renato Augusto, o Romarinho empata aos 28 minutos! E aí ''B HIV'' ''S Eld episodes'' Tchau, tchau.